Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar. Pessoal, estou aqui com essa máquina aqui, parece um positivo, na verdade só peguei ela, deixa eu ver, é um positivo premium, tá? Lendo aqui, ela veio através de um técnico, tá? De uma outra assistência, tá aqui ó, não liga, logo infinito, vamos tentar descobrir o que é isso pessoal, não liga e logo infinito, como é que eu vou poder mostrar isso aí para vocês, hein? Será que se eu colocar o notebook assim, fica bom? Vamos lá, vamos ligar ele, pressionar o botão, deixa eu apagar a luz. Já pressionei o botão, tá marcando 1.15, porém nada de dar imagem, não tem nem logo não pessoal, logo infinito, não achei a logo infinito não, deve ser loop infinito, deve ficar ligando e desligando, deixa eu ver, ó, liguei de novo, tá marcando na fonte 1.17, 1.24, 1.17 de novo, porém nada de imagem pessoal, ó, que isso, que isso, que isso, ok? Vamos fazer o seguinte, vamos desmontar ele, tá? Para poder ver o que que está acontecendo, na verdade ele não dá imagem, né? Logo infinito, não entendi esse logo infinito não, vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui, ainda tá ligado, tirar essa bateria aqui, ó, ele já teve um reparo na carcaça, vamos ver, acho que esse notebook já teve comigo, tá? O que que eu vou fazer aqui pessoal? Eu vou pressionar o botão dele de ligar, eu tirei a bateria dele, vou pressionar o botão dele de ligar e vou ficar segurando aqui por um minuto mais ou menos, para ver se a gente consegue resetar, né, a BIOS. Enquanto isso pessoal, enquanto a gente espera, deixa eu ver aqui o que que o pessoal tá falando no canal aqui. Ah, vamos lá. Vinícius comentou, vídeo nota 10, mano, tô com uma dúvida, tô com a RX 580 Dual BIOS, o chip da BIOS tem 20 pinos, BIOS, será que dá para fazer a regravação? Dá, dá sim, dá para fazer a regravação, mas você vai ter que ter um adaptador aí, é diferente para você fazer a gravação, tá? Tá, vamos continuar aqui, não, tá bom, chega, já segurei tempo demais aqui, deixa eu ligar ele de novo e ver se alguma coisa muda. Vamos ver se o problema dele não é só BIOS, deixa eu colocar assim, ó, para vocês verem aí, 1.30, 1.20, 1.19 e nada de imagem na tela. Tá parecendo memória, pessoal, esse negócio, não é não? Desliguei, vou desmontar ele aqui e vamos ver como é que está internamente. Pode ser que ele sofreu alguma queda, né? Pode ser muita coisa. Esse notebook aqui é para poder passar o orçamento, tá? Mas como é que eu vou passar o orçamento sem desmontar ele e ver o que está acontecendo, né? Aqui, pessoal, eu faço da seguinte forma, se por um acaso eu desmontar ele aqui, tá? E durante esse procedimento de análise eu conseguir resolver o problema, ou seja, fogo muito simples, por exemplo, a memória está desconectada, tá? Eu vou conectar e aí volta da imagem. Se isso acontecer, eu cobro uma taxa aqui, uma taxa que eu chamo de taxa mínima, vamos dizer assim. Que no caso eu cobro 50 reais, tá? Para estar fazendo. Então, por isso que eu desmonto aqui, para poder dar o diagnóstico, sem até antes passar um valor. Porque se por um acaso estiver dentro da minha taxa mínima, eu posso fazer o reparo normalmente, né? Sem me preocupar, ok? Se você aí não é inscrito no canal, aproveito para poder pedir para você se inscrever no canal, tá? Estou colocando vídeos aqui dia sim e dia não, tá? Já tem um tempo que eu venho fazendo assim. Vamos ver se eu consigo manter. Às vezes aqui é muito corrido, pessoal, mas é muito corrido mesmo. Eu costumo fazer os vídeos e programar para sair, né? Mas tem vezes que é tão corrido que eu costumo postar vídeo, não tenho bem o horário exato, mas na grande maioria das vezes, 11 horas da manhã. E tem vezes que acontece que eu não tenho vídeo para aquele dia, né? Eu até tenho, mas eu não consegui fazer a edição do vídeo. E aí eu acordo cedo, venho para cá para poder estar fazendo e faço tudo para poder sair para vocês aí e conseguir manter dia sim e dia não, tá bom? Pelo menos assim, o importante é estar fazendo os vídeos, dando as dicas, né? Para o canal, então eu tento me empenhar ao máximo. Esse parafuso aqui, ele está preso, ele não está nem segurando nada. Vamos lá, só tomar uma aguinha aqui. Hoje eu peguei uma placa dessa aqui, pessoal. O problema dela estava na Ponte Norte. Só que o consumo dela, deixa eu ligar aqui. O consumo dela era muito baixinho, era 0.24, 240 miliampéres. Esse aqui o consumo está bem alto. A memória está aqui, aparentemente está bem encaixada, mas nós vamos retirar ela e limpar aqui com álcool isopropílico. Vamos limpar o contato também. Ok? Vamos recolocar. E vamos testar novamente. Deixa eu pegar aqui. O cabo da fonte. Conectei ali. Essa dobradiça aqui, ó. Ela foi reparada. E ela está para quebrar também. Não sei se eu vou ficar forçando aqui demais não, hein. Perigoso. Ó, vou ligar. Vou pressionar o botão. Vamos ver se dá imagem. Deu imagem, pessoal. Pegou aí? Está até continuando o Windows. O problema é só a sujeirinha na memória. Então, aqui, vai ser minha taxa mínima, né. Vou cobrar a taxa mínima aqui do cliente. No caso do parceiro. Do parceiro eu tenho uma taxa um pouquinho menor, que dá para ele ganhar lá, um pouquinho. Cobro 30 reais do parceiro. Tá? Bom, é isso aí. Que pena. Eu pensei que ia ser um reparo na placa. Eu pensei que ia ser outra coisa. Além de só essa limpeza na memória aqui. Tá? Mas, infelizmente, o problema aqui era só isso mesmo. Deixa eu ver aqui. Sem querer eu cliquei ali em trocar usuário. E agora a tela ficou preta. O consumo de... O consumo está oscilando bastante. Vamos esperar um pouquinho. Para ver. Parou de dar imagem. Deixa eu desligar a minha fonte aqui. E ligar novamente. Eu não gosto muito de fazer isso. O que pode acontecer de corromper o boot. Vamos ligar aqui novamente. Deu imagem. Beleza. Vou desligar aqui antes que entra no sistema. Vamos... Vamos fechar ele novamente. Aqui foi coisa muito à toa, né pessoal. Foi uma coisa muito, muito simples demais. Uma pena. Eu achei que ia ser algo bem melhor. Mais interessante aí para o canal. Mas... Às vezes acontece. Ok? Bom pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem gostou aí, deixa o like. Tá bom? Quem não gostou, pode deixar o dislike. Mas não se esqueça de se inscrever no canal. Marcar o sininho. Para que toda vez que sair um novo vídeo. Você seja notificado em primeira mão. Ok? Grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.